Ok, gente, nós estamos aqui com a Jade Romero, que é candidata à vice-governadora na chapa do Elmano de Freitas. Ela está acompanhada do prefeito da cidade de São Benedito, Saúl Maciel, e acompanhada também da deputada estadual Augusta Brito. Para falar um pouco conosco, assim como nós temos feito de acordo com a lei eleitoral, falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que ela pretende fazer no nosso estado do Ceará, ao chegar no governo do estado, caso o Elmano Freitas e ela sejam eleitos. Candidata, a senhora está visitando a Serra, é a primeira vez, como é que a senhora está vendo a Serra da Ibiapaba, a região norte do estado do Ceará? Primeiro, agradecer a você, Júnior, agradecer a todos que nos acompanham, grande satisfação estar aqui, nessa terra tão querida, na Serra da Ibiapaba, ao lado do nosso prefeito de São Benedito, Saúl, ao lado da deputada estadual Augusta Brito, mandar também um abraço ao Gadiel. Há tantas lideranças dessa região que nos abraçam. Viemos há pouco de Tianguá, já fomos ao Bajara, mais tarde vou à Viçosa, e é uma grata satisfação poder retornar nessa região, que tem recebido, recebeu tantos investimentos do governo Camilo Santana, junto com a Isolda Sela, Brinquedo Praça, Brinquedo Cresce, Areninha, Vale Gás, Mais Infância e tantas outras políticas. Portanto, uma grata satisfação para mim, que já fui secretária executiva do Esporte, do governo Camilo Santana, que estou compondo chapa com o Elmano Freitas, ao lado do Camilo, senador, e Lula, presidente. Grata satisfação poder estar aqui de volta a essa região. Bem, gente, mais uma vez para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando através da programação da Rádio Biapab FM, de conformidade com a lei eleitoral, estamos conversando com os candidatos a cargas eletivas aqui do Estado do Ceará para repassarem suas informações, suas intenções, seu trabalho com relação ao que estão pleiteando. Nós estamos com a deputada Augusta Brito, com o prefeito Saúl, que está acompanhando aqui a candidata vice-governadora, Jade, e a gente primeiro pergunta o seguinte, Jade, a sua vida sempre esteve ligada à juventude, seja na pastoral da juventude, ainda na infância, posteriormente, com o seu grande trabalho, e com o seu trabalho, à frente do MDB, juventude, eu queria saber, o fato de sempre estar envolvida aos movimentos sociais, influenciaram a entrar na política logo cedo? Com certeza. Também dizer aqui que a Augusta tem a honrosa missão de ser suplente do Senado, vai ser senador ao lado do Camilo Santana, se Deus e a população assim permitir, lá em Brasília, para nos ajudar aqui no eventual governo é humano, se a população também assim decidir, ajudar também o Lula a presidir esse país. E dizer, Augusta, que para mim é uma grande satisfação a gente estar aqui, todos nós, com o prefeito Saúl, com o Gadiel e tantas outras lideranças, no mesmo time, que é o time do Lula. E para mim, com certeza, todo esse trabalho que eu fiz, na frente da pastoral da juventude, tenho mais de 20 anos de militância junto à juventude do Estado, o Elmano também, meu companheiro de chapa, também tem uma história de militância ao lado das pessoas mais simples do Estado do Ceará, conhece todo o Estado do Ceará, todos os municípios, e sem dúvidas é o mais capacitado para ser governador do Estado, tem o apoio de Camilo, tem o apoio de Lula, é um homem de confiança de Lula e de Camilo, e um homem sempre muito sensível, muito humilde, e eu, Jade, como vice, sou a única mulher de todas as chapas ao governo, é humano, é o único que tem uma vice-mulher, e é uma grata satisfação realmente poder estar aqui e ter esse trabalho junto às mulheres, junto à juventude. Eu fui secretária executiva do esporte do governo Camilo Santana, e fui uma das responsáveis por levar areninhas para todos os municípios cearenses, e aqui em São Benedito, a gente também tem esse equipamento que é tão importante, toda a região conta com a areninha, a areninha hoje também tem o projeto Fute Paz, que foi idealizado por nós na Sejuve, que tem revelado talentos do nosso futebol cearense para o Fortaleza, para o Ceará, para o Ferroviário, então a areninha é uma das maiores políticas de esporte do Brasil, e eu tenho a grata satisfação de ter sido uma das pessoas que viabilizou que isso fosse possível ao lado de Camilo Santana, e nós queremos ampliar esse projeto, com Lula na presidência, Camilo no Senado, é humano no governo, nós sabemos que a gente pode, nós vamos garantir tudo aquilo que Camilo e Isolda já fizeram, e poder avançar ainda mais nessas políticas. Muito bem, gente, amigos da emissora, nós estamos acompanhando aqui, fazendo a entrevista com a Jade Romero, ela que é candidata à vice-governadora na chapa do Elmano de Freitas, e está visitando a Serra da Ibiapaba. É um compromisso da emissora em levar uma conversa, um bate-papo com todos os candidatos que procurarem a emissora, que estiverem aqui na região, visitando a nossa região. Antes de voltar, eu volto daqui a pouco com a Jade Romero, mas vamos trazer aqui a palavra do prefeito que está aqui com a gente, que é o Saúl Maciel, que é o prefeito da cidade de São Benedito. Prefeito, o seu apoio ao Elmano de Freitas, esse apoio, essa recepção, essa receptividade, significa o que para a região da Ibiapaba, o senhor que tem sido um dos prefeitos importantes aqui da Serra, ao lado de um dos grandes líderes da Serra, que é o Gadiel Gonçalves, na busca por dias melhores, não só pela Serra da Ibiapaba, pela sua cidade, mas pela Serra da Ibiapaba e a região. Bom, muito feliz em receber hoje a nossa vice-governadora Jade Romero, se Deus quiser, e receber também a nossa futura senadora, a suplente senadora Augusta Brito, Ibiapaba que vem se destacando nos últimos anos, por força da representação da deputada Augusta Brito, e para nós é uma satisfação receber a Jade de saber a realidade dessa região, de quanto investimento do Estado foi destinado, não só para São Benedito, mas para os outros municípios da região da Ibiapaba. É tão notório, Júnior, dos oito prefeitos dessa região da Ibiapaba, seis votos é humano e votos é jade. Então, é um compromisso nosso de fortalecer o nome deles, e a gente sabe que a dobrada é humano, Lula, Lula, Camilo, e isso faz com que a gente possa sonhar mais alto, sonhar de saber que investimentos maiores virão aqui para essa região, e é por isso que a gente confia, confia e temos trabalhado incansavelmente, todos os dias, pedindo esse voto de confiança, ao cidadão da região da Ibiapaba, por saber que são essas pessoas que possam, sim, continuar fazendo a mudança da vida, do bem-estar da população do nosso município de São Benedito. É a palavra do prefeito Saúl Maciel, nós estamos aqui com a deputada Augusta Brito, eu estou tentando ouvir o retorno aqui pelo meu celular, mas aqui só está pegando o sinal da Vivo, não está o da Claro nem o da Tim. Eu queria que vocês que estão assistindo aí nos falassem como é que está chegando o som do nosso microfone, se a qualidade está boa, para que a gente possa continuar de forma melhorada aqui a nossa entrevista. Então, um abraço aí para o Paulinho, que está assistindo a gente aí, abraço para todos vocês, muito obrigado. Um abraço para o César Marques, como é que está o som? Nos ajudem aí, dizendo, falando alguma coisa, para nós sabermos a qualidade do som. Gostaria que fosse breve, logo para a gente continuar aqui, porque eu vou falar agora com a deputada estadual Augusta Brito, a deputada que tem desenvolvido ao longo dessa sua trajetória, levantado uma bandeira muito importante da violência contra a mulher. E a gente vê agora ela ao lado da candidata vice-governadora, que, por sinal, é uma mulher muito jovem, ligada ao esporte, cheia de vigor, cheia de vida, e com vontade aí de fazer a diferença, caso chegue lá no governo do Estado. Deputada, a senhora tem levantado com força mesmo a bandeira em defesa da mulher, e agora tem uma vice-governadora do seu lado aí, a senhora que tem tido um destaque muito grande no Estado do Ceará com essa bandeira. O que a senhora vislumbra daqui para frente com essa parceria com a Jade e com a Elmano de Freitas? Bem, eu quero aqui, primeiro, cumprimentar essa grande mulher que está aqui sendo a única candidata, junto com a Elmano, ao governo do Estado, à vice-governadora, se Deus quiser, e o povo também. Mas eu quero dizer que eu me sinto totalmente representada com ela, fazendo parte desse grupo, esse grupo que tem Lula, que tem Camilo, que tem Elmano, e que nós que estivemos aí, sempre aqui na Ibiapaba, com essa defesa da nossa região, de a gente ter essa independência da região norte, de a gente ser considerado uma macro-região, eu só vejo a entrada da Jade, junto com a Elmano, fortalecendo realmente todas as nossas demandas que a gente tem aqui. E já que eu vou adiantar só para... já conversei com a Jade, e ela já garantiu que a gente vai ter aqui também a Casa da Mulher Cearense para a nossa região, já tem um em Sobral, um em Anjo Azeiro. Nós, lá na Assembleia Legislativa, fomos a pessoa que fez um projeto de indicação para o nosso querido governador, na época, Camilo Santana, que acatou e começou a fazer esse belíssimo projeto, que é o primeiro e único do Estado que tem esse projeto a nível estadual. E eu quero aqui parabenizar o prefeito Saúl, junto com a Iandra, que também, a nível de município, a primeira casa a nível municipal da mulher é aqui, a Casa da Mulher São Beneditense. A gente tem um equipamento que foi inaugurado há pouco tempo, que já vem fazendo esse atendimento também especializado às mulheres, não só na questão do combate à violência contra nós mulheres, mas na questão da saúde da mulher e tantos outros atendimentos que estão sendo prestados dentro dessa Casa da Mulher São Beneditense. Então, são políticas que estão aí se juntando para fortalecer também essa nossa pauta, que é poder fazer com que as mulheres possam viver de forma livre e de forma ocupada. a todos os espaços. Por isso, eu me sinto muito representada com a Jade, fico muito feliz em ela estar aqui hoje na nossa região. Já a conhece, mas é sempre bom, não é, Saúl? Ela sentir esse clima, ver as pessoas, conversar, e a gente vem dizendo sempre quais são as demandas, a gente tem a questão do IML, do Hospital Regional, tantas demandas que a gente conseguiu avançar, porque a gente tem aqui o primeiro campus da Universidade da Uva, público, que foi implantado com o Camilo Santana aqui em São Benedito. A nossa governadora, quando era vice-governadora, eu tive o prazer e a oportunidade de trazê-la para conhecer a reforma que estava sendo feita na época. Ela veio aqui com a sua atenção, sua simplicidade, e a gente hoje poder contar com esses dois cursos que estão funcionando aqui e com a previsão de logo mais também a agronomia, que é um grande potencial da região, e turismo. Então, Jade, se sinta bem acolhida. Nós estamos aí numa reta final de uma campanha, e nesse momento eu não posso deixar de pedir voto, eu quero pedir o voto aqui de todo São Beneditense, de toda a região da Ibiapaba, para que a gente possa fortalecer esse grande grupo, que é o grupo do 13, que é o do Lula, que é o do Camilo, que é do Elmano, e como foi dito, quem é Lula é o Mano, quem é Camilo é o Mano, e quem é o Mano é Camilo, e quem é o Mano também é Lula. E assim a gente vai ficar realmente com o nosso estado do Ceará muito forte, podendo aí e nossa região da Ibiapaba também, sempre cada vez mais forte para trazer realmente investimentos aqui para todos e todas. Então agradeço a você a oportunidade e fico feliz em ter aqui essa grande mulher guerreira, lutadora, como você já percebeu, que vai fazer diferença sim junto ao Elmano, se assim a gente chegar no governo do estado. Bem, gente, a palavra da deputada estadual Augusta Brito. Estamos batendo um papo aqui com a deputada Augusta Brito, com o prefeito, que já falou, o prefeito de São Marcelo da cidade de São Benedito, com a candidata a vice-governadora do estado do Ceará, Jade Romero. Candidata, o seu companheiro de chapa, Elmano Freitas, ressaltou que metade do secretariado será formado por mulheres. Qual é a vantagem, no seu ponto de vista, para o estado do Ceará, para a população, com relação a essa proposta? Primeiro, ressaltar que nós, mulheres, somos maioria da população. Então, nós precisamos e merecemos ter essa representatividade. Nós, mulheres, também temos chefiado os nossos lares, temos sido verdadeiras guerreiras com tanta inflação, com tanta carestia, com tantas dificuldades de conseguir administrar tantas questões, tantas tarefas. Nós, mulheres, já mostramos que temos capacidade de ocupar qualquer espaço que a gente deseja, seja na política, seja no esporte, seja no meio empresarial. Então, a oportunidade de ter um secretariado com metade de mulheres e metade de homens, isso é para dar oportunidade, mais visibilidade a grandes técnicas que nós já temos dentro do governo do estado e que vão ter essa visibilidade. Muito obrigada também a Iandra, nossa primeira dama aqui de São Benedito, uma mulher que tem um papel muito importante também junto a outras mulheres e que é referência, como há pouco a nossa futura senadora disse aqui, Augusta, com a Casa da Mulher São Beneditense. Muito obrigada, eu vi pela sua presença aqui. Então, nós, mulheres, temos esse papel. Então, muito justo que nós também tenhamos essa representatividade. E a Augusta falou aqui agora há pouco, um dos projetos que é o Mano e eu, vice, traremos aqui para a região da Ibeapaba, é a Casa da Mulher Cearense, que é muito importante no combate à violência doméstica. E muito importante também destacar que ela é importante para a autonomia financeira da mulher. O que é essa autonomia financeira da mulher? É dar o crédito para a mulher que quer montar o seu negócio, é capacitar a mulher que quer voltar ao mercado de trabalho, é dar à mulher a condição de ter o seu dinheirinho no bolso e a sua condição de criar, de cuidar dos seus filhos e quebrar, encerrar o ciclo de violência. Então, nós estamos aqui por isso, nós somos mulheres, acreditamos na política como meio de transformação. A Augusta sempre fala que quando uma mulher entra na política, ela quer mudar a vida da sua população, ela quer mudar a política como um todo, e é por isso que a gente está aqui. E é por isso que eu também coloquei o meu nome à disposição do meu partido, e tenho muito orgulho de compor o chapa com o Elmano, que é um homem sensível, que conhece o nosso Estado, e de ser com o Elmano os candidatos do Camilo e do Lula aqui no Estado do Ceará. Bem, gente, nós estamos conversando com a Jade Romero, candidata a vice-governadora pela chapa do Elmano de Freitas. Está aqui também a deputada estadual Augusta Brito, o prefeito da cidade de São Benedito e Saúl Maciel, a primeira-dama Iandra, e estamos ouvindo, de conformidade com a lei eleitoral, aqui na Rádio Biapab FM, sobre essa ideia da candidatura, o que eles têm como bandeira para defender, assim como estamos fazendo com todos os candidatos. Bem, mais uma vez, eu quero pedir a ajuda das pessoas que estão como espectadoras aí acompanhando, para nos falarem como está chegando o som. Eu só tive acesso aqui à internet da Vivo, a Claro nem a Tim pega, no meu celular não pegou. Então, é muito importante que você nos fale para que a gente possa ter um bom andamento da entrevista. Bem, candidata, nas últimas semanas, a senhora, o Elmano e o Camilo tiveram um encontro com os profissionais da saúde. Esses profissionais que tiveram uma participação importantíssima durante a pandemia, uma participação muito significativa. Nós gostaríamos de saber o seguinte, o que a população do interior cearense pode esperar na saúde, através do governo, que vocês pretendem fazer, caso consiga esse resultado? Bem, primeiro, aproveitar para mandar um abraço a todos os profissionais de saúde. Vocês foram grandes guerreiros, em especial nesse momento, o momento mais difícil da nossa história, que foi a pandemia. Os nossos profissionais de saúde estavam lá, apostos, salvando vida, inclusive arriscando muitos profissionais, infelizmente perderam a sua vida para salvar a vida de tantos irmãos brasileiros e cearense. Mandar um forte abraço a cada um de vocês e dizer que sempre a saúde se faz forte quando a gente tem o profissional valorizado, quando a gente tem uma estrutura funcionando bem. Inclusive, é humano, já conversou, nosso futuro governador, se Deus e vocês assim permitirem, já conversou com a Augusta, nossa futura senadora aqui, representando a região da Ibiapaba, já conversou com ela sobre a possibilidade de nós termos aqui o tão sonhado hospital. Além disso, nós precisamos fortalecer toda a nossa rede, isso o Camilo já tem feito, tem interiorizado a saúde com a compra de hospitais, trazendo leitos, leitos de UTI, ampliando para o interior do estado, e a nossa meta é que 90% dos problemas de saúde da população sejam resolvidos ou no seu município ou na região. E uma grande novidade, muito importante, nós sabemos que muitos cearenses sofrem com o drama do câncer. Então, a gente sabe que essa é uma doença que não pode esperar e que o deslocamento para fazer o tratamento até em Fortaleza é cansativo, é doloroso, torna esse drama ainda mais desafiador. Por isso, a gente quer colocar em todos os nossos hospitais regionais o tratamento do câncer, para que a população que está passando por esse difícil problema de saúde tenha esse tratamento cada vez mais próximo e evite todo esse deslocamento. Então, essas são algumas das nossas propostas. Vocês que estão nos acompanhando também aqui pelas redes sociais, quiser conhecer mais, quem é Jade Romero, vice do Elmano, nos acompanhe lá no Instagram, arroba Jade Romero. Como eu disse, Augusto também ressaltou, sou a única mulher de todas as chapas ao governo, só o Elmano tem uma mulher como vice. E eu me sinto muito orgulhosa, muito honrada dessa missão. E quero, assim como fiz muito na Secretaria do Esporte, ao lado do Camilo, quero fazer ainda mais com o Elmano governador e o apoio do maior governador da história desse Estado, Camilo Santana, que vai ser nosso senador, se Deus quiser. E ao lado também de Lula, presidente, um homem nordestino, que passou fome, que sempre valorizou o nosso Estado e que tenho certeza que vai fazer o nosso Estado e a região da Ibiapaba ainda mais forte, com Lula, presidente, Camilo, senador, Elmano governador. E essa aqui que vos fala, Jade, como vice-governadora. Muito bem, gente. Olha, conversando aqui com a Jade Romero, ela que também é aqui também presente, o candidato a deputado estadual, aqui da região norte do Estado de Ceará, da Serra da Ibiapaba, de São Benedito, e claro, para todo o Ceará, o nosso querido Alisson Aguiar. Nós estamos aqui com a Jade Romero, a deputada Augusta Brito, aqui também um dos grandes líderes políticos da Serra, o Gadiel Gonçalves, o prefeito Saúl Maciel, e várias lideranças. Vamos falar agora de um tema muito importante, candidata. A senhora teve uma participação no esporte do Estado de Ceará. A senhora foi secretária executiva do esporte, do ex-governador e atual candidato ao Senado, do Camilo Santana, fez essa participação, onde teve a interiorização do esporte, levando aos municípios, a todos os municípios, tanto aos mais próximos como aos mais distantes da capital, essa interiorização. A sua participação nesse governo, nesse possível governo do Mano de Freitas, vai continuar esse trabalho? Como é que a senhora estará desenvolvendo esse trabalho na área do esporte, que é uma das suas bandeiras? Bem, um dos nossos principais compromissos é poder garantir essas políticas que já foram iniciadas pelo governador Camilo Santana, pela governadora Isolda, garantir e ampliar. Nós sabemos que tem muitos municípios que querem ter outras areninhas, muitos distritos dos municípios que são populosos, que querem ter também esse equipamento de esporte, que é fundamental, que é vida, é saúde, é combate à violência, traz iluminação, tem toda uma economia ali no seu entorno, e tem sido uma importante política também, como eu disse, para revelar talentos dessas areninhas para os principais clubes do futebol cearense, além disso, ampliar também o Bolsa Atleta, o Bolsa Atleta garante um recurso mensal aos nossos jovens, que praticam atividade física, dá esse recurso para garantir que esse jovem não abandone a atividade física, e investir ainda mais na nossa juventude. A formação de jovens na área de comunicação e tecnologia, a governadora Isoda já iniciou a formação de 5 mil jovens, a nossa missão, do Elmano e a minha, com Camilo no Senado e Lula na presidência, é que a gente tenha 100 mil jovens capacitados para essa área, que é uma vocação do nosso Estado, e que são empregos de 3, 4, 5 mil reais para a nossa juventude, o microcredito para os jovens que querem empreender, e uma questão também que é muito importante para a nossa juventude, a escola em tempo integral. O governador Camilo garantiu aqui em São Benedito e também em vários municípios da região, várias escolas, já temos aqui escolas de tempo integral, e a nossa meta, do Elmano e a minha, é que a gente tenha 100% das nossas escolas em tempo integral. Isso é garantir ao jovem que estuda, garantir acesso ao esporte, garantir uma alimentação digna, inclusive aos finais de semana, e esse também é um dos nossos principais projetos. e eu quero também aqui aproveitar para abraçar todos os profissionais da educação, professores, diretores, alunos, merendeiras, todos vocês que fazem, que nos orgulham muito, porque é um orgulho muito grande a gente poder chegar em qualquer canto do Estado do Ceará e dizer que das 100 melhores escolas do Brasil, 86 estão aqui no nosso Estado. E a gente tem que sempre dar graças à nossa governadora, e quatro estão aqui em São Benedito. Então, isso é um esforço de todos os profissionais da educação, junto com o governo do Estado, junto também com os municípios, que têm sido muito importantes, os governos municipais, e ressaltar o trabalho da governadora Isolda. Ela é uma mulher ética, responsável, séria, executou um grande papel na educação do Estado do Ceará. Ela é uma referência na educação e uma referência também enquanto política, enquanto mulher, para todas nós que estamos na política. Então, também, meu abraço, além dos profissionais de educação, é meu abraço também à nossa governadora Isolda, uma mulher muito séria, muito competente, e que eu tenho muito orgulho de estar aqui nessa chapa com o Elmano, ocupando o espaço que já foi ocupado por essa grande mulher. E tenho certeza que essa dobradinha com o Elmano e Jade, a gente vai poder fazer muito mais, dar continuidade a esse governo do Camilo e da Isolda, fazer muito mais com o apoio de Lula na presidência e Camilo no Senado. Bem, gente, Rádio Ibiapab FM, São Benedito, Ceará, conversando com os candidatos nas eleições 2022. Hoje, conversando com a candidata na chapa do Elmano de Freitas, a candidata à vice-governadora, Jade Romero. A senhora falou sobre a atenção à nossa juventude, que foi dada pelo Camilo Santana, e que a senhora fez parte através do esporte aos nossos adolescentes, com o objetivo de retirá-los do mundo dos vícios. Paralelo a toda essa atenção, a todo esse serviço que vocês pretendem, que vocês fizeram quando estiveram ao lado do Camilo Santana, no governo do Elmano, no seu governo, a senhora pretende fazer o que para as nossas crianças? Está inserido também, dê um destaque aí sobre a atenção às nossas crianças, essa base. Sim, eu acho que o programa mais importante que hoje nós já temos garantido desde o governador Camilo Santana é o Mais Infância. São 150 mil famílias que recebem um recurso todo mês, famílias que têm crianças de zero a seis anos, para garantir a alimentação dessas crianças. E o Elmano e eu, nós queremos poder atender ainda mais famílias. A gente sabe que, infelizmente, com o governo federal que está aí, que infelizmente não tem olhado para o nosso Estado, não tem olhado como deveria para o Brasil. Hoje são 33 milhões de brasileiros passando fome. Alguns dias atrás, eu tive uma caminhada no Cristo Redentor, lá em Fortaleza, e uma senhora chegou para mim e disse, Jade, eu vou voltar Lula, vou voltar Camilo, vou voltar Elmano, porque o meu sonho é poder voltar a tomar um copo de leite por dia. Então, nós sabemos que o nosso povo tem passado muita dificuldade e o Mais Infância tem sido uma política que tem feito com que crianças tenham essa segurança alimentar. O Vale Gás é uma outra política também muito importante, a gente sabe que está muito caro o botijão de gás, então várias famílias, milhares de famílias em todo o Ceará são beneficiadas com esse projeto. E manter ampliação do número de creches, nós sabemos que para ter, inclusive, essa autonomia financeira da mulher, a mulher precisa ter onde deixar seus filhos e que é um espaço que seja digno, que tenham bons profissionais. O governador Camilo já tem trazido essas creches para vários municípios cearenses, e nós queremos ampliar, porque nós sabemos do quanto é importante, em especial para as mulheres, ter essa garantia das creches, essa atenção realmente às nossas crianças. Além disso, as Brinquedopraças, aqui também nós temos uma, e vários municípios cearenses, nós temos esse programa do Mais Infância, que dá atenção à mulher gestante, à primeira infância, que garante o brincar, o desenvolver das crianças. Então, nós precisamos estar atentos a todas essas questões. Nós temos uma série de programas que já foram desenvolvidos, que nós vamos também seguir desenvolvendo com o Elmano no governo. Jade, a sua ligação com o esporte, o seu conhecimento com relação ao esporte, evidentemente, que descortina a possibilidade de termos novos resultados no esporte. A gente sabe que o estado do Ceará, nossa serra e nossa região toda, tem um potencial muito grande, esportivamente falando. Nós temos muitos atletas que poderiam estar se destacando a nível de Brasil, mas que, por falta de oportunidade, por falta daquela atenção que eles deveriam ter, muitos acabam ficando no anonimato. O que vocês pretendem fazer no esporte para que esses atletas que sonham em galgar mais ainda a sua carreira profissional possam ter essa oportunidade? Sim, um dos principais projetos nesse sentido é o Fute Paz. Eu fui idealizadora desse projeto lá na Sejuve, que tem revelado os talentos que estão ali jogando na areninha do futebol feminino, do futebol masculino, e levado esses talentos para que eles brilhem nos grandes clubes cearenses, no Fortaleza, no Ceará e também no ferroviário. Esse tem sido um dos projetos. Outra questão também que é muito importante ressaltar é o Bolsa Esporte. O Bolsa Esporte garante um valor mensal aos nossos jovens que praticam alguma atividade física, fazem escolinha, para que eles se mantenham nessa atividade. Nós também, no Bolsa Esporte, temos uma faixa que contempla atletas que disputam competições regionais, nacionais, inclusive internacionais. Então, nós queremos ampliar para poder dar essa base de sustentação a esses atletas que tanto nos trazem orgulho. Nós temos aqui vários grandes nomes do esporte nas mais diversas modalidades que trazem medalhas para o nosso Estado, que tornam, nos orgulham, inclusive destacar também que para a gente é motivo de muita satisfação ter dois times de futebol hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, na elite do futebol brasileiro. Isso vai muito além do orgulho do nosso povo de ver esses resultados, mas são exemplos também de gestão. São 38 grandes eventos que nós temos no Estado com esses jogos. O futebol também é economia, também gera empregos. Todos os jogos têm todo o entorno, toda uma cadeia que é alimentada. Então, nós precisamos continuar, seguir, avançar, fomentando o nosso esporte e os nossos atletas, porque, como eu disse, esporte é saúde, esporte é educação e esporte é também economia. Rádio Ibiapab FM na campanha das eleições 2022. Conversando com os candidatos. Hoje, conversando com a candidata vice-governadora na chapa de Almano de Freitas, Jade Romero. Jade, vocês têm percorrido todo o Estado do Ceará? Como é que a senhora tem visto, tem observado o comportamento das pessoas com relação a essa mensagem que vocês estão passando? Qual tem sido a receptividade? O que vocês têm observado? O que vocês têm notado, percebido que há necessidade de fazer alguma coisa? Bem, primeiro quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos escutando, a toda a população cearense, a toda a população aqui da Serra de Ibiapaba, aqui de São Benedito, que tem abraçado a nossa campanha. Hoje nós já estamos consolidados em pesquisas no primeiro lugar, chegamos ao primeiro lugar nas pesquisas, isso é fruto de muito trabalho e, sobretudo, da esperança das pessoas, sobretudo, das pessoas que estão escutando a nossa mensagem, que é sempre propositiva, com muito amor no coração, de paz, de trazer realmente essa mensagem da eleição da esperança, com Lula presidente, Camilo, senador, e é humano governador. Portanto, eu peço a você que está nos acompanhando, que pense, no dia 2 de outubro que está chegando, já é domingo que vem, e nós temos uma grande oportunidade, a oportunidade de ter de volta na presidência um homem nordestino como nós, que já passou por dificuldades e que conhece bem o nosso Estado, que sempre cuidou das pessoas e que tenho certeza que fará um grande papel como maior líder desse país e terá um papel muito importante também para ajudar aqui o Elmano a governar. Portanto, muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando, com certeza a nossa mensagem está sendo recebida pelas pessoas, é sempre de muito carinho, as pessoas com muito diálogo, é assim que o Camilo sempre fez política, ouvindo as pessoas e o Elmano é muito parecido com o Camilo. Não é à toa que o Elmano é o homem de confiança do Camilo para o governo de Estado, não é à toa que o Elmano esteve durante os últimos oito anos trabalhando ao lado do Camilo para garantir tudo aquilo que a gente já conseguiu garantir. É porque o Elmano, além de muito capacitado, é um homem sensível que conhece muito bem o nosso Estado e que está sempre perto das pessoas, sempre dialogando e tem a simplicidade e a humildade para reconhecer aquilo que precisa ser melhorado com muita coragem para fazer o que precisa ser feito. Muito bem, gente. Olha, ouvimos a candidata vice-governadora do Estado do Ceará na chapa de Elmano de Freitas. Candidata, a senhora fique à vontade aqui nas suas considerações finais. Primeiro, agradecer mais uma vez a todo mundo que está aqui. Gadiel, meu abraço a você. Nossa futura senadora da Ibiapaba, Augusta Brita, ao lado do Camilo Santana. Muito orgulho estar ao lado de uma grande mulher, uma mulher que defende outras mulheres, uma mulher que tem serviço prestado, não só essa região, mas todo o Estado do Ceará. Grande orgulho estar aqui, pedir voto para você, ao lado do Camilo, votar em você. E eu tenho certeza que eu vou votar aqui com o nosso prefeito Saúl e tantas outras lideranças dessa região, nossa primeira-dama e Andra. Não só agora para pedir o voto, mas depois, para, se Deus quiser, a gente trazer muitas políticas do governo do Estado e inaugurar aqui muitas políticas que nós vamos trazer para São Benedito e para toda a região. E eu sei que eu vou poder contar com a sua força em Brasília para isso. Então, eu vou pedir a você que está nos acompanhando. de domingo estar chegando, dia 2 de outubro estar aí, pedir a você, primeiro, que nos coloque, independente da sua fé, nas suas orações. Pedir que esse momento você possa sempre mentalizar coisas boas, pedir oração para todos nós candidatos, para que esse momento seja um momento de paz, que a gente tenha uma campanha limpa, justa, propositiva, e dizer que você, eleitor, é o senhor da razão, é você, eleitor, que vai decidir o destino do nosso país e do nosso Estado. Então, eu peço a você com muita humildade que a gente possa dar a vitória de Lula 13 no primeiro turno. Depois do Lula, peço também a você que a gente possa eleger o maior governador da história desse Estado, senador da República, Camilo, com o número 131. E com Camilo e Lula, o candidato ao governo do Estado é o Mano 13, que tem essa aqui, que está falando aqui para vocês, Jade, como vice-governadora. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Esse é o time do Lula, esse é o time do Ceará três vezes mais forte, com Lula, Camilo e Elmano. Meu muito obrigado a cada um de vocês, obrigada, Júnior, pelo espaço, obrigada a toda a imprensa que tem um papel fundamental nessa eleição. Meu abraço a todos. Muito bem, encerramos por aqui, gente, Rádio Ibiapá da FM, uma entrevista com a candidata vice-governadora do Estado do Ceará na chapa de Elmano de Freitas, a Jade Romero. Muito obrigado a todos.